Música Lenta e calma sobre a terra Desce a noite e foge a luz Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Na noite deste domingo, o primeiro dia da semana Nós rezamos um trecho do Salmo 90 Não temerás terror algum durante a noite Nem a flecha disparada em pleno dia Nem a peste que caminha pelo escuro Nem a desgraça que devasta o meio-dia E assim nós sabemos que nada neste mundo nós tememos Porque o nosso coração está em Deus E é Ele a nossa segurança e esperança Pode sim vir tribulações e dificuldades Mas a nossa vida pertence a Deus E o nosso bem maior não está neste mundo Mas está nos céus Por isso agora, unidos a você nesta noite Iniciemos em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Anjo da guarda, minha doce companhia Não me desampare Nem de noite nem de dia Até que me entregues Nos braços da Virgem Maria Sob a proteção de nosso anjo da guarda Ao encerrar este domingo Ouçamos a palavra de Deus Leitura dos Atos dos Apóstolos Capítulo 13 Versículos 38 a 41 Pois bem, irmãos Ficais sabendo Por meio dele Vos é anunciado O perdão dos pecados De todas aquelas coisas De que vós Não pudestes Ser justificados Pela lei de Moisés É justificado em Cristo Todo aquele que crê Portanto Cuidai Para que não vos aconteça O que está dito nos profetas Vê, desombadores Espantai-vos E desaparecei Eu vou realizar Em vossos dias Uma obra Em que não acreditareis Se vos fosse contada Palavra do Senhor Graças a Deus São Paulo Na sua pregação Que ele faz Na sinagoga Em Antioquia Da Psídia Num dia de sábado Depois de fazer Todo o memorar Da história Da salvação O cumprimento Desta história Na pessoa De Jesus Cristo Ele afirma Sobre o perdão Dos pecados O que nós chamamos Portanto De justificação Desde Adão e Eva Quando o homem e a mulher Desobedeceram a Deus E pecaram Era necessário Portanto Que fôssemos Justificados Ou seja Salvos Que acontecesse O perdão De nossos pecados Mas sozinhos Pela lei de Moisés Pela lei do Antigo Testamento Não era possível A justificação Completa Por isso O próprio Deus Desceu dos céus Se encarnou E em Jesus Cristo Portanto Nós fomos Justificados Aquilo que a lei de Moisés Não era capaz De fazer conosco Jesus Cristo Que é o próprio Deus Nos justificou Nos salvou E por isso Em Jesus Nós temos O perdão Dos pecados Saibamos nós Nos arrepender De nossos pecados E buscar em Jesus A misericórdia Façamos então Ao final deste dia O nosso exame De consciência O Senhor disse Amarás o Senhor Teu Deus De todo o coração De toda a tua alma E com toda a tua força Tenho procurado O sacramento Da confissão Confiando na misericórdia De Deus Quais pecados Cometi hoje E que agora Peço perdão E vos wanto Virgem Mano Dai-nos a benção também Velai por nós esta noite Boa noite, minha mãe Neste domingo, unidos na fortaleza que vem do Espírito Santo E inspirados na promessa de Nossa Senhora, a Santa Matilde Rezemos as três Avemarias pedindo a perseverança final Até o último dia de nossas vidas E que Maria, nossa mãe, nos livre de cair em pecado mortal Pelo poder que o Pai Eterno te concedeu, ó Maria, rezemos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Pela sabedoria que Deus Filho te concedeu, rezemos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Pelo amor que o Espírito Santo te concedeu, rezemos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Por vossa conceição imaculada Ó Maria, purificai nosso corpo E santificai nossa alma Oremos Ó Deus, que iluminais a noite E fazeis brilhar a luz depois das trevas Concedei-nos passar esta noite livres do tentador E ao raiar um novo dia Dar-vos graças em vossa presença Isto vos pedimos por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós A nossa proteção está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra O Senhor Jesus Cristo esteja contigo para te proteger Esteja à tua frente para te conduzir E atrás de ti para te guardar Olhe por ti Te conserve E te abençoe Nesta noite Amém E a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai E Filho E Espírito Santo Desça sobre vós E permaneça para sempre Amém Com Deus me deito Com Deus me levanto Com a graça divina Do Espírito Santo Abençoada a noite A você e sua família Boa noite Meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite Meu Jesus Deus me levanto Amém Amém Amém